Que o Grêmio vai ter que liberar alguns jogadores, negociar, vender, não é novidade. Precisa readequar a Folha, readequar o grupo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, será que isso vai resultar na perda de titulares? Esta é a grande questão. E tudo até aqui aponta para uma resposta negativa. Mas um titular tem proposta, Lucas Silva. Ele foi contactado pelo Paratinaicos. E nas últimas horas, o empresário do jogador falou sobre o futuro. Fez revelações importantes, inclusive que tem reunião marcada. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Daffley e nós vamos juntos para falarmos de Lucas Silva. Vou lá em titular que viveu dentro do caos que foi o Grêmio na temporada de 2021. Bons momentos, convenhamos. O segundo semestre do Lucas Silva foi muito positivo. Talvez tenha se transformado no principal jogador do meio campo do Grêmio em dado momento da temporada passada. Em meio às trevas, teve um ponto de luz e ele foi Lucas Silva. E a gente vai abordar a possibilidade dele deixar o clube porque você sabe o Paratinaicos fez uma sondagem. O Lucas Silva tem esta possibilidade aberta e o futuro está agora nas mãos da direção do Grêmio. Mas antes da gente continuar o papo, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte da dupla, cara. Por que tu não te inscreveu ainda? Te inscreve, ativa as notificações, você não perde absolutamente nada de conteúdo aqui e ainda nos ajuda. Tamo combinado? Vamos falar do Lucas Silva que aos 28 anos começa a se transformar numa peça muito, mas muito importante dentro da mecânica de jogo da equipe do técnico Wagner Mancini. Pelo menos ele mostrou isso no fim do Campeonato Brasileiro de 2021. E é uma perspectiva de continuidade. O Lucas Silva, por exemplo, conseguiu colocar o Vijaçante contratado, comprado a peso de ouro, badalado internamente pela direção no banco de reservas. Hoje, ninguém fala em Vijaçante como titular. Por quê? Porque o Lucas Silva recebeu a chance e provou que pode fazer esta função, talvez até com mais qualidade do que o Vijaçante, que foi um reforço bem caro que o Grêmio contratou. Mas o Lucas Silva, em contrapartida, tem um alto salário. Tem um alto salário. Está abaixo do teto que o Grêmio estabeleceu para a temporada de 450 mil reais mensais. Ele ganha na casa dos 400, mas está abaixo do teto. O que pode ser visto como positivo, mas ainda assim é um salário elevado, convenhamos. E por isso, discutir o seu futuro é importante. Ainda mais porque há interessados no seu futebol. E a proposta do Panathinaikos, ela foi colocada de maneira pública nos últimos dias, mas ela foi, na entrelinha, confirmada pelo representante do jogador, o Claudio Fiorito, que deu entrevista lá na Central do Mercado, do Globosport.com, falando sobre o futuro do Lucas Silva, disse que, não confirmou o nome do Panathinaikos, mas disse que toda janela do Lucas Silva, que foi jogador de Real Madrid, acaba sendo procurado, que é natural, mas que tem uma conversa marcada com a direção do Grêmio. Nos próximos dias, ele virá a Porto Alegre, ou vai se reunir remotamente, enfim, para conversar com os dirigentes do futebol. E a pauta vai ser justamente a seguinte. Grêmio, o que vocês querem? E por que a pergunta que vai ser o norte desta tratativa, desta reunião é, o que vocês querem? Porque ele, Lucas Silva, já definiu o que quer. Por mais que ele tenha uma proposta para deixar o Grêmio, o objetivo do Lucas Silva, dito pelo empresário, é ficar no clube. Mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele manifestou esse interesse ainda em dezembro. O objetivo do Lucas é auxiliar a reconstrução do Grêmio, é fazer parte deste projeto. Ele sabe que existe uma dificuldade financeira, mas o objetivo dele foi colocado ali, internamente, para o seu representante também, que a ideia é a continuidade. Evidentemente, precisa do aval da direção do Grêmio. E a direção gremista, pelo que a gente sente, pelo que a gente conversa, considera o Lucas Silva uma peça muito, mas muito importante para o contexto atual. Então, tanto que é possível, e aqui eu vou fazer só uma leitura, tá? Uma leitura. Se o Grêmio achar que o salário do Lucas Silva, por mais que esteja abaixo do teto, ainda está elevado, pode até tentar conversar com ele, né? Para fazer aquela readequação de, pô, vamos te pagar os teus direitos de margem, né? A partir de 2023, depois que a gente tiver voltado, porque daí já dá uma diminuída na folha em 2022 agora, e mantém o Lucas, que tem 28 anos. Mas também pode existir a possibilidade, e aqui eu estou só traçando cenários, né? Da direção pensar o seguinte, olha, a gente está numa situação complicada, o Lucas tem mercado, vamos tentar fazer um dinheiro com ele. Existem os dois lados. Mas o que eu sei? O que eu sinto ao conversar com os dirigentes? Que o desejo é manter o Lucas Silva. E aí, meu velho? O Lucas quer ficar, né? O Lucas quer ficar. O empresário dele, o Claudio, falou isso. O jogador, o jogador tem manifestado esse desejo. A direção do Grêmio também considera que ele é uma peça importante. O Wagner Mancini gosta bastante do jogador, gosta bastante do volante. É o titular do Mancini. Esses dois fatores somados me fazem acreditar que a reunião que está prevista e confirmada pelo representante vai servir apenas para colocar um ponto final. E dar fim também às especulações que chegam da Grécia. Convenhamos, o Lucas Silva, ele já ganhou o dinheiro dele na vida, né? Claro que dinheiro sempre é bom, que é importante, mas ele tem um bom salário aqui. Acho que uma oferta do Panathinaikos não seduz um atleta que já jogou no Real Madrid. Acho eu. Ainda mais levando em conta o que é falado lá pelo lado do staff do jogador. Então a reunião deve ser tranquila, a continuidade do Lucas Silva deve ser assegurada nas próximas semanas e, consequentemente, o meio campo do Grêmio abre em 2022 com uma certeza. Thiago Santos e Lucas Silva são a dupla de volantes titulares para a Série B. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e vem fazer parte da dupla. Cara, tá esperando o que para fazer parte da dupla? Ativa as notificações, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.